Eu estou correndo muito perigo aqui no Minecraft Irmandade. Pra você que não sabe, eu sou a única pessoa capaz de ter mesa de encantamentos e bigornas. E em breve vai ter o dia do expurgo. Um dia onde o servidor não tem nenhuma regra e ninguém tem ressentimento de nada. Significa que eu sou um dos maiores alvos, se não o maior de todos. Todo mundo quer roubar a minha habilidade porque ela dá muito dinheiro e poder no servidor. E pra isso, eu vou precisar de ferro infinito pra poder montar um exército pra me proteger disso tudo. Agora, se você quer saber como eu vou fazer isso, É muito importante que se inscreva e veja o vídeo até o final, que tá muito bom. Bom dia, gente! Tudo bom? Hoje é um dia de mudanças. Primeiro de tudo, blá 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 blá, agora sim. Bem melhor. Pra quem não tá ligado, aqui no Minecraft Irmandade tem um dia muito especial que, eu honestamente, não sei se é toda semana, todo mês, a cada 15 dias, mas é o dia do expurgo. Bom, pra quem não sabe o que é o dia do expurgo, é nada mais, nada menos, do que um dia no qual todo mundo pode se atacar, roubar, explodir e fazer o que bem entender sem consequências. Todo mundo, assim como eu, recebeu um livro desses. Um livro renomeado como Habilidade. No caso, esta é minha habilidade. Cada um da Irmandade tem a sua própria habilidade. E você pode considerar uma melhores que as outras. Porém, cada uma realmente tem a sua utilidade. Porém, no momento atual da vida, a minha é muito boa. Dizem por aí que existe uma profissão de bibliotecário. Que é a pessoa que pode mexer com aqueles aldeões que dão qualquer tipo de livro. E pesquisas apontam que eu e o Mecha Treff achamos que ninguém tem essa atualmente. Ou quem tem tá escondendo. Significa que a única forma de conseguir encantamentos é comigo. Que sou o mestre dos encantamentos, tem acesso a bigorna e também a única mesa de encantamentos do servidor. Por sinal, eu vou tirá-la daqui. O dia do expurgo acaba sendo o dia perfeito pra alguém tentar roubar o meu pet Mecha Treff. Ou pra acabar me derrotando. Porque quando eu for derrotado, todos os meus itens caem no chão. Inclusive o livro, que é a única coisa que me dá o direito de ser dono dessa habilidade. Levando tudo isso em conta, eu preciso começar a ficar extremamente forte. Eu e o Deficientes encantados e uma armadura pânico. Agora, a outra coisa que eu preciso é de ferro infinito. Não é não, Mecha Treff? A ideia de eu conseguir ferro infinito é pra eu poder fazer bígamos de proteção, blocos resistentes pra quebrar, trocas e o melhor de tudo. Se necessário, com blocos de ferro, eu sou capaz de fazer um exército. Então, vamos fazer isso hoje. Uma coisa que eu tava pensando, é que a partir de agora seria mais seguro eu levar o Mecha Treff comigo pra onde eu fosse. Porém, essa minha primeira coisa que eu vou fazer hoje, Mecha Treff vai ficar em casa. Pra fazer ferro infinito, a gente precisa de algumas coisas. E uma delas é, obviamente, uma farm de ferro. Porém, estamos aqui no Minecraft 1.19. Uma coisa que eu não tenho ainda, é um bloquinho especial desse Minecraft. No qual eu quero utilizar a minha farm. O problema é que eu nem sei o nome desse bloco. A parte boa é que o seu gen fica. Então a gente pode ir atrás dele. Este é o mapa da Irmandade. Como você pode ver, tem eu aqui e o Phantom tava aqui. Agora ele saiu da área que o meu Minecraft carrega, então ele sumiu pra mim. E se a gente começar a descer, nós vamos ter essa área que tem várias bruxas. E nessa área vai ter o novo bioma do Minecraft. O bioma de mangrove. Eu acho que é mangue que fala em português. E é exatamente isso que eu preciso no momento atual. Vamos levar uma cama, né? E eu vou tentar aproveitar e nesse caminho conseguir o máximo possível de comida. Porque como dá pra ver, a gente tá passando um certo aperto atualmente. Bom, de qualquer forma, já vamos começar nossa jornada indo pra lá. Quer dizer, eu espero que seja pra cá, né? Que da última vez eu errei o caminho. Mas tá tudo certo. Assim, às vezes eu erro o caminho. Mas uma coisa que eu não erro é o botão de gostei e se inscreva. Ajuda o Mano Lajota. Você que tá curtindo Irmandade, mano, deixa o gostei. Eu sei que é meio trabalhoso, mas por favor, faz essa boa que ajuda demais. Não tem ideia. Ah, e pra você que se pergunta, os vídeos saem todo dia às 11 da manhã, tá bom? Se dá uma atrasadinha, você tá ligado, né? Ou o Mano Lajota demorou um pouquinho mais pra gravar. Ou o editor tá deixando o vídeo filé. Como vocês estão vendo, os vídeos melhoraram muito a qualidade. E isso é graças ao nosso editor. Então, parabéns, editor. Agora, vamos chegar no bioma de mangrove que tá demorando muito. Gente do céu, olha que engraçado. Pra quem não sabe, o espelhotema só nasce em caverna. Ele não nasce ao ar livre. Como o mapa nasceu bugado aqui e gerou essa ilha artificial dentro do ar, eles entenderam que aqui era uma caverna. Então tem espelhotema ao ar livre aqui, mano. Que insano. A parte boa é que se eu quiser espelhotema, agora eu já sei onde tem. De qualquer forma, seguindo o nosso caminho, como vocês podem ver aqui, olha. Já temos o bioma de pântano. Então uma parte do nosso objetivo já foi feita. Agora é só a gente andar um pouco mais pra ter a sorte de achar o bioma de mangrove. Olha, tem uma taiga. Gente, parei pra dormir e ouvi um barulho estranho. Eu falei, nossa, olha que poça pequena. Olha a tartanugueia neném, mano. Que fofura. Oh, gente, que bonitinha. Quando tá com a luneta, ela não parece que é minúscula, né? Mas se era um da luneta, olha como ela é pequena. Bom, de qualquer forma... Me perdi. Não, era pra cá. Era assim, ó. Ali, ó. Achamos um bioma de mangrove, mano. Olha que maneiro. Vai ser a minha primeira vez na vida indo nesse bioma. Olha que diferenciado. Eu afundo aqui? Não. Mano, que da hora. Eu quero ver um sapo. Peraí, primeiro, deixa eu pegar quatro lamas aqui pra testar uma coisa. Pronto. Com quatro, é barro, não é nem lama. Pega o barro. E se eu pegar ele assim, tô aqui suave. Como fica? Barro também. Então como que eu faço aquele bloco? Será que eu tenho que esquentar? Deixa eu pegar umas árvores aqui. Peraí. Faz uma fornalha, coloca aqui. Não. Ué, então como é que eu uso esse bloco aqui? Ó, eu pesquisei aqui no site do Minecraft. Aparentemente, eu posso misturar o barro com esse bloco aqui. E faz uma raiz esbarrenta de mangue. Isso aqui. Tá. E pra fazer o bloco que eu quero, que é o de tijolo. Aparentemente, eu tenho que misturar esse barro aqui com trigo. Mano, eu nunca imaginei que ia ter que misturar um bloco com trigo. Que da hora. Bom, eu vou logo pegar então os dois packs desse bloco aqui pra não faltar. E daí a gente vai atrás de trigo. Então vai ser uma boa, a gente achar uma vila urgente. Prontinho. Vamos dar uma olhadinha por aqui e ver se a gente achou uma vila. Calma aí. Então, eu não achei nenhuma vila pra gente conseguir trigo. A parte boa é que o House mandou mensagem perguntando se eu podia gravar. Aparentemente, ele quer alguma coisa. Eu falei, ó, você tem trigo? Ele falou, tenho. Eu falei, traz muito trigo. Então, aí a gente vê o que dá pra fazer. Aí ele tá vindo pra minha casa e eu também, né? Obviamente. Então, existe um mundo que eu já consigo os trigo que eu preciso sem ter que ir atrás de uma vila. Isso vai ser muito bom. A qualquer momento o House vai aparecer ou ele já tá aqui. Vamos ver. Haas. Tá, não. Vamos subir aqui e esperar ele, então. Não, não. É que é tré. Mano, Haas tá demorando muito. Vamos dormir. Alô, tem alguém que... Não, não, não. Agora tu espera dormir. Fica aí. Caralho, demorou muito. Ei, dormiu. Acorda. Hihihi. Para entrar aqui em ar. É que é o seguinte. Mano, Haas tá demorando muito. Eu ia dormir. E daí tu aparece pela hora que eu vou dormir. Não, não, não. Uh, você tá bonito de azul, hein? Azul bonito, tio. Ah, ô, 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 obrigado. Você achou mesmo? Ah, obrigado. Ah, tá bonito. Tá bonito. Olha o que eu tenho pra te mostrar. Que isso, cara? Eu não sei. Eu fui procurar a vila e já achei esse negócio aí. Que engraçado, velho. Chifre de cabra? O que será que faz isso? Olha que doido. Faz um pouco de caio. Que doideira, cara. É um legalcito, né? Aí tem novo. Pois é, né? Pois é, né? Uma coisa que ia ser legal dele é arrumar uma texturinha 3D, né, Jaqueline? Tipo, é um shift, tal, assim. Daí fica parecendo um papel na boca, né? É, uma paia, né, cara? Nossa. Mas eu vou fazer isso aí, ó. Eu vim falar contigo que você tem um amigo aí que encanta coisa, né? Será que ele não podia colocar um nome nessa nametag pra nós? Claro, claro, claro. Então, você lembra que eu falei com você, né? É, hoje eu tô negociando a base de trigo. Quantos trigos você tem aí pra oferecer? Eita, que sorte que eu tava fazendo pão, cara. E sobrou aqui, ó, tem dois pack e 20, mais ou menos. Pô, louco! Mano, renomei até duas nametag por isso. Ah, sério? Ah, beleza. A pessoa que tá jogando esse encantamento é bem de boa, mano. Eu fiz um trato com ela, ela deixa eu usar. Então, mano, com isso daí eu faço de boa. Ah, bom, então. Então eu vou te trazer a princípio uma nametag, certo? E tá aqui o pagamento já, o seu trigo. Boa. Tá, e o nome que você quer? Jubilu. Pode escrever no chat do jogo? Jubilu. É o nome do meu mascote. É desse jeito. Não, pode pôr o Jota Grande se quiser. Não, fechou, fechou. Ô, Raul, por sinal, mano. Por que tu mora longe? Já conversamos sobre isso. Já conversamos sobre isso. Raul, você tá se distanciando de nós, mano. Cadê a irmandade, Raul? Tá largando nós. Não, eu decidi. Eu tava conversando com o Pedro, que hoje mais cedo. E você sabe que essa parte aqui com o Gravel foi a parte que eu escolhi pra morar, né? Sim. Eu vou me mudar pra cá. Vou me mudar pra cá. Vou lá pegar meus amigos. Aí aquela casa lá, eu vou transformar numa loja. Uma loja de comida. A galera dos comidões. Gosto muito, gostaria de usar. Bota pra vender maçã dourada, Raul. Então, vamos fazer o seguinte, Raul. Vamos se unir depois. Vamos arrancar essas cinco árvores que tem aqui. E vamos arrumar o terreno pra você morar num local legal. E que eu e você possa se visitar bastante. O que tu acha? Ah, cara, que da hora. Gostei da ideia, velho. Vai ajudar bastante isso aí. Porque já tá, pelo visto, já tá com as ferramentas boladas, né? Ah, e aí, ô, interesseiro, vai. Ó, depois eu vou lá na sua casa lá entregar a etiqueta, então. Tá bom? Obrigado. Tá bom, tá bom. E não esquece, hein. Júbilo, aproveita e eu mostro ele. Eu já aproveito e já mostro ele pra você, já. Não, fechou. Eu vou lá na casa do meu amigo agora fazer. Falou, valeu. Mano, a minha dúvida é, será que as pessoas estão acreditando que não sou eu ou não? É, pois é, né? Mas de qualquer forma, temos trigo, pronto. Temos mais trigo, pronto. E temos duas stacks de bloco de barro. E o que sobrou, a gente fez pão agora. Pô, pega aqui, pega aqui, aqui, aqui. Peraí, deixa eu só ver um bloco de barro pra ver o que é. Ah, legal. Vamos fazer agora, então, duas stacks de tijolinho dele. E agora, basicamente, a primeira parte do nosso objetivo pra fazer ferro infinito já tá concluída. Temos blocos. Agora, falta a gente ter aldeões e zumbi. Tá funcionando. Tá bom, vamos aproveitar que ninguém tá olhando aqui, ó. O júbilo. Renameia. E vamos até o Haars. Aí, a gente já faz tudo de uma vez e já estamos livres pra seguir nossos objetivos. Beleza. Ó, eu não sei exatamente onde o Haars tá, mas ali tem um pico de nederita. Vamos subir nele, porque nele a gente vai conseguir ter uma visão ampla de tudo aqui de uma irmandade. Assim, não vou achar ele fácil. Ou assim. Oi, Haars, tudo bom? Oh, que bom que eu te vi, cara. Olha aqui, ó. Esse aqui é o júbilo. Volta aqui, júbilo. Você tá pilotando porco, Haars? É, e ele é teu irmão dele ali, ó. Depois eu volto pra buscar seu irmão. Mano, Haars, vou falar pra você não é humilde, tá bom? Eu e júbilo é truta, nós é amigos. É, então anda com ele aí, anda com ele aí. A varinha tá ali. Júbilo, bora dar drift. Ele gostou, velho. Aqui, ó, júbilo. Ah, cara. Vem cá, meu querido. Agora se você tá batizado, meu querido. Ah, muito bom. Bora vir te ver de novo. Fala aí. Oh, Haars, na moral, valeu a pena, mano. Ele ficou feliz, você ficou feliz, eu fiquei feliz. Eu acho que foi um trato bom, né? Ah, cara. Ô, LG, muito obrigado aqui por ter trazido essa alegria pra mim de novo, de ver meu júbilo. Meu querido júbilo. Cara, você sabe que no Irmandade 2, ele sofreu, cara. Ele foi sequestrado, ficou em cativeiro. Eu pensei que ele tinha morrido com a puça que o sequestrou ele. Credo. Não, agora cuida dele, né? Ô, Raul, me tira uma dúvida, cara. Fala. Você tem villager sobrando? Cara, sobrando não. Eu tenho dois, que é da minha farm, que eu vou vender os alimentos. Mas... Lembra quando eu perguntei pra você da vila? Eu achei três vilas. E são bem pertinho daqui. Se você quiser, eu levo você lá. Ó, Raul, eu acho que trazer um villager de lá é talvez muita mão. Levando em conta que você já tem villager aqui. Eu tenho uma proposta pra você. Você me ajuda a fazer os seus villagers terem mais villagers e me alguma três villagers. Se você fizer isso, em troca, eu te dou ferro infinito. Ferro infinito? Ah, eu quero, quero, quero. Ixi, pra quando você quer isso? Pra agora. Onde que ficam seus villagers? Nossa, é naquele portal ali gigantesco? Não, eu vi aquele portal ali, cara. Muito feio. Você já entrou nele? Não. Cara, depois você entra. Você tem que ver do lado de lá, velho. Tem todo um sistema de segurança muito legal, cara. Então, eu não vou entrar, uai. Bom, de qualquer forma, ó, você tá ficando na pouquinha bola ali, não é? Isso, isso. Tá, e como que a gente vai... E onde que tá os villagers pra gente conseguir mais? Eita, uai, que os villagers, o nosso querido Foca, acabou de posicionar eles pra eles ficarem produzindo alimento infinito. Aí, se eu tirar eles agora lá, vai dar berrô. Raul, então vamos ver o seguinte, ó. Vê se você quer essa tarefa. Você falou que na vila tem mais villagers, né? Me traz dois villagers ou três da vila, enquanto eu vou construindo o resto da estrutura. O que você acha? Perfeito. É melhor ainda. Tá bem aqui pertinho. Eu vou lá buscar pra você agora. Beto Hartz, combinado. Beijo você em dez minutinhos. Tu consegue? Consigo, consigo. Beto, dez minutinhos com três villagers na frente da minha casa lá, fechou? Tá, cara, perfeito. Então, vou lá agora, LG. Já tá, já considera trazer, os villagers já estão na sua porta. É isso aí mesmo, mano. Essa palavra aí mesmo, então, até depois, Sars, até já já. É isso, valeu. Bom, enquanto o House não traz o villager, vamos construindo a nossa farm de ferro pra ter ferro infinito. Existe um milhão de tipos diferentes de farm de ferro no Minecraft. Eu escolhi uma bem maneira. A lista de itens são essas. Um pack de bloco, 26 muros, 24 vitros, alçapão, placa, escada, funil que eu já tenho, repetidor, baú, cama, composteira, alavanca, redstone, balde de água de lava e pistão e tocha. É tudo bem baratinho, nós já tem tudo praticamente. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cortador de pedra, 26 muros, um pack de bloco, alçapão, pega os vidros aqui, coloca eles pra esquentar, água eu já tenho. Vou fazer dois baldes, porque eu sei que aqui pertinho tem lava. Então, eu já pego dois baldes da lava também, é meio pra lá. Oito placas, seis escadas. Ah, uma coisa que eu não sei se eu já mostrei pra vocês ou não, mas é que como nas cavernas fica muito escuro e eu quero que todo mundo consiga enxergar o vídeo, eu faço assim, ó. Eu tenho uma teclazinha de um mod que, como vocês podem ver ali na direita, eu ganho visão noturna. Com a visão noturna, teoricamente, pra minerar não vai me dar uma vantagem, que eu posso andar com uma tocha na mão. Mas a parte boa é que vocês enxergam melhor. Ah, e aliás, redstone. Uh, mais redstone ali. E também, lava. Agora vamos pra casa. E ó, foi a primeira vez que eu peguei lava. E foi, 24 vidros. Agora só falta duas coisas. Aqui é um gravetinho aqui, faz uma tocha de redstone, uma escada nesse bloco e fazemos três composteiras. Outra coisa que vamos precisar também é de três camas. Porém, eu não tenho três camas soprando. Então, por enquanto, vamos usar minhas camas roxas mesmo. E nesse alto forno, eu vou esconder a minha bigorna e nesse outro, a minha mesa de encantamentos. É que eu preciso de espaço no inventário e todo mundo vai olhar meus baús, mas ninguém vai olhar minhas fornalhas. E com isso... Uou! Foi muitos índices pra pegar em pouco tempo. Eu acho que a gente foi muito bem e se superou. Foi insano, mas deu certo. Pegamos toda a lista de materiais necessários pra conseguir fazer uma farm de ferro infinito. Só falta uma coisa. Construir ela e os três aldeões que tá com o house. Peraí, eu vi um barulho de aldeão. Ô, eu vi aqui, mano, que você já trouxe um dos aldeões, mano. Tá funcionando aí, então, né? Tá, então, eu tô trazendo outro já, já tô no meio do caminho. Tá, tá, ó. Ô, quando você estiver chegando, ao invés de você parar na minha casa, você continua indo reto um pouco, que tem uma mini ilha que tem cana de açúcar. Você vai ver eu lá. Leva os villagers pra aquele local, tá bom? Perfeito, beleza. Tô chegando já. Não, beleza, ó. Eu já comecei, eu vou começar a construção aqui, house, que eu quero ver essa farm aqui tinindo pra todo mundo poder usar. Principalmente nós, né? É dois, eu também quero. Ixi, vai ser muito útil, cara. Bom, eu vou ser honesto com vocês. Como eu falei anteriormente, existe milhares de farm de ferro pelo Google. E não fui eu que criei essa. Eu não sei criar uma farm de ferro. Você sabe? Bom, de qualquer forma, eu escolhi uma bem legal da internet. O crédito é do Moritz. Então, quem quiser passar lá no canal dele e agradecer, tamo junto. Agora é o seguinte, tem que construir ela. Mas a parte boa é que isso até que é fácil, saca só. Mas que bonitinho eu construí a minha farm de ferro, mano. Pra ser sincero, eu tô bem orgulhoso dessa evolução com essa façada aqui na Irmandade. Mano, e tá lá, o house trouxe os três ardeão e quase toda a farm tá pronta. O que você achou, Arthur? Caraca, essa daqui é nova, hein? Nunca tinha visto esse modelo. Então, a questão de usar os blocos novos do Minecraft, você notou? Tem um sistema de redstone ali. Nossa, tá muito da hora isso aqui, hein, cara? Então, house, o primeiro passo de tudo que a gente vai ter que fazer é dar um dedo de pegar esses três ardeão e levar lá pra cima. Só conheço como sou o centro. Você tem aí a areia da alma? Cara, eu tenho uma coisa que pode ajudar. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem cair, house. Não demora, não demora. Tá bom. Oh, house, se vai funcionar, eu não sei, mas eu tenho uma ideia. Ah, você não vai pescar esses caras não, né? Bom, eu vou pescar eles. Oh, house, eu vou subir pra lá. Vai lá perto deles, house. Vai lá perto deles que você é o nosso guia de segurança, entendeu? Se der problema, você tá aqui pra salvar nós, ó. Tá, eu vou tentar aquele ali primeiro. Não vai chegar? Acho que sim, acho que chega. Um pouquinho mais pra frente chega. Cai em cima dele. Pegou? Pegou aí, pegou. Não acredito que vai... Aê! House, house, house! Eu tô segurando o bloco da cabeça, house. Nossa, que loucura é essa, cara? Calma, calma. Tira uma foto minha. Tirou? Tirei, tirei. Obrigado. Deixa eu ver o que eu faço aqui agora. Muito bom, gente. Foi. Nossa, perfeito demais, cara. Eu dou uma... Muito God. Uma rezinha aqui. Tá, hearts, calma aí. Tá, peraí a gente quebrar o barquinho aqui. Ah, o primeiro foi, house. Caraca, velho. Tô nem acreditando, velho. Que da hora, mano. Muito legal. Um foi, house. Restam três. Coloquei... Não, falta tomar dois. Coloquei na posição aí pra tu. Vai lá. Tá. Ah. Ah, você vai ter que levar ele de volta ali onde tava. Tá, eu vou pegar ele aqui. Tá, agora eu subo outra pilastra aqui. Aí, acerte do mesmo jeito. Foi. Meu Deus. Foi, foi. Ui. Porque tem dois. Hã? Dois? Como tem dois? Mano, enquanto o barco subia, ele pegou o aldeão que tava aqui e soltou ele. Ah, não. Mano. Tá, mas deu certo. Tá bom, leva aquele último pra onde tá morto. Meu Deus, mano. Mano, que situação insana, Raul. Por que que tem dois? Tá muito longe, eu acho, né? Pegou, pegou, pegou. Não, não vai dar certo. Não, não vai dar certo. O problema é você tirar essas pilastras aqui depois. Mais aqui. E ó. AEEE! Mano do céu, tá bom? Conseguiu. Espera aí. Vamos tirar essas pilastras aqui. Caraca, que da hora, velho. Muito bom que eu tinha visto isso. Mano, eu não achei que ia dar certo não, sinceramente. Vai quebrando a pilastra ali na parte de baixo. Tá. Agora eu só empurro este barquinho um pouquinho pra cá. Apera aí. Tá, agora aquele barquinho ali. Ah, não vou conseguir assim. Pera aí. Vou ter que descer aqui, ó. Foi. Tá, os três aldeões estão aqui. Os três aldeões, né? Então subo aqui, põe o barco aqui e subo aqui. Bom, eu te juro que a parte mais difícil já foi. Agora é bem fácil. Eu termino a construção da farm e quando eu ficar à noite, eu só venho aqui e subo um zumbi aqui dentro, esses alçapões aqui, ó, assim, ó. Levo um zumbi aqui dentro, facinho assim. Ah, é, parece fácil. Eu quero ver como você vai colocar um zumbi aí, mas me faz um favor, Raul. Vai na minha casa ou na sua onde você estiver e arruma um capacete de ferro ou ouro ou algo do tipo. Porque é muito importante que o zumbi tenha um capacete para que se algum problema der, ele não leve dano para o sol, tá bom? Tá, tá, vou lá, vou lá, pegar. Enquanto isso, eu vou terminar aqui de arrumar a farm, pera aí. Ó, Raul, agora eu boto uma lava aqui e uma água toda torta aqui. Essa água torta, Raul, calma, não é porque você está pensando, ela não faz parte da farm para poder subir lá de novo. Pô, deixa eu subir lá para dar uma arada? Para, coloque. Que da hora, cara. Ó, o que acontece é o seguinte, como o golem de ferro, Raul, tem três de altura, ele vai nascer aqui, vai ser empurrado para a capela correnteza e vai queimar. Aí tem funil para pegar tudo e levar para o baú. Nossa, que da hora, mano. Essa daqui, esse modelo aqui eu nunca tinha visto. Gostei muito, cara, muito legal. Pera aí, Raul, você trouxe aqui um botão de ferro? Trouxe, está na mão. Pera aí, então, me empresta ele, por favor. Ó, vou tentar dropar em cima do pilar. Tá, então vamos aproveitar e já vamos descer, Raul, gente. Bora. Meu Deus, gente, olha isso. Quase que o Amazing dormiu. Raul, o famoso foi por um triz. Raul, agora o que a gente faz é o seguinte, vai voltando lá para a ilha e procura um zumbi, tá bom? Tenta atropar o seu capacete de ferro mesmo que seja, qualquer um. Enquanto isso, eu vou fazer a escada para ele, tá? Ah, pode ser zumbi afogado? Não, tem que ser zumbi normal. Ih, deixa eu tentar e pegar e trazer com o barquinho, então. É, não, não, essa é a ideia mesmo, Raul. Vai dar certo, pode ficar atropando. Aqui, olha, ele tem que parar aqui, daí tem para aqui. Mano, vai dar bom, Raul, estou confiante. Ah, não, eu estou indo ajudar aí, tá bom? Estou indo ajudar aí. O truque é o seguinte, Raul, se você achar um zumbi que aceite a armadura, eu vou até aí com você, por causa que daí o zumbi vai estar bravo com você, então eu posso dirigir o barco sem que o zumbi te ataque, entendeu? Aham, pega o capacete, veste o capacete. Já achei um zumbi aqui, já vem pertinho da água. Ele pegou o capacete? Não, eu estou jogando para ele, vamos ver. Ó, se ele não pegar, tem que ser outro. Mas aí, se ele não pegar de primeira, é que ele não vai pegar nunca? É, tem que ser um zumbi que pegue capacete e que também pegue bloco. Tem um zumbi no meu inventário, Raul, achando que eu errei em alguma parte. Olha, se ele pegar bloco, já dá. Ah, ele não pega nada, vamos para o outro, Raul. Ele não pega nada? Não pegou nada. Ah, é porque eu quebrei ali, né, por isso que eu estou sem o zumbi, né? Opa, tem um aqui. Ah, não pegou nada. Olha, aqui, olha, aqui, olha, aqui, olha. Onde, onde? O zumbi aqui, está aqui, olha, o capacete amarelo. Vem o bloco, vem o bloco, vem o bloco. Pera aí, faz ele andar para cá. Vem, 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 vem. Ah, deu certo. Tá, agora a gente espera ficar de noite, Raul, e a gente leva ele lá para a farm. Mano, foi em questão de segundos que a gente não perdeu ele para sempre. Caraca, velho, nossa senhora. Mas agora vai dar certo, agora vai dar certo. Vai, 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 só esperar agora ficar de noite, só esperar ficar de noite agora. Boa, Raul, está de noite. E agora a questão é, ele está bravo comigo ou com você? Comigo. Tá, então, Raul, entra no barco aí que você vai dirigir o barco até lá. Tá, estou indo, já fui. Não, pode ir, você sabe o caminho já, agora a gente só tem que chegar lá antes que fique de dia. Pera aí, não fica muito longe de mim, nós vamos no Zumbi que vai ficar bravo com você. Sem parar, vamos, quer ter muito afogado aqui, cara, com tridente. Isso, vai, sem parar, Raul, sem parar, sem parar, não freia. Sem parar, sem parar. Vai dar certo, vai dar certo, Raul. Vou deixar ele na mesma posição, hein. Tá, pera aí, deixa eu sair do meu barco, calma aí. Aqui, né? Isso, deixa ele aí. Não bate nele. Ah, ele está subindo, ele está subindo. Tá, agora eu abro aqui para ele passar. Não, volta aqui, volta aqui. Ah, não, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Não, é que o meu peitoral tem espinhos aí, deu dano nele. Pera, consigo quebrar esse bloco aqui sem dar problema? Consigo, tá, pera aí. Eu subo aqui, ele vai vir. Raul, eu vou ficar aqui, você vai ter que botar, você vai ter que colocar a trapdoor aqui. Toma a trapdoor, dropei. Raul, você vai empurrar ele e você vai colocar a trapdoor no shift, primeiro na outra trapdoor, tá bom? Empurra ele, não para de constar nele, não tem problema. Ué? Ah, ele parou de olhar para você, acho que esse é o da visão dele. Vamos lá, eu vou puxar ele e você joga, vou botar a trapdoor. Corre lá daquele, isso. Tá, você vai correr para aquele buraquinho que eu estava aqui, tá bom? Tá. Pode ir já. Venha, venha, venha. Pode ir, pode ir, pode ir que ele vai atrás. É que você demorou muito para cair, daí eu não consegui colocar bloco. É que ele ficou torto, ele ficou torto. Raul, não para em cima do pistão, já vai e cai, tá bom? Tá. Vai, 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 corre, corre, corre. Vai, Raul, para de olhar para trás. Coloca um bloco aqui, olha, para ele passar. Você coloca um bloco aqui. Eu tentei colocar, pera de uma ideia, pera de uma ideia. Vou quebrar a ponte. Tá, mesmo esquema, já vai para lá para tampar o bloquinho. Pode ir, vai correndo. Fica aí, boa, boa, fica aí, sai, sai, vai, desce lá, desce lá, vamos de novo, agora vai, agora vai, tem que ser agora, se não for agora nunca, foi, foi, aleluia, 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 meu Deus, cara, meu Deus, que situação, que nunca perca esse zumbi, porque, meu Deus do céu, parte 5, agora, o único que você vai ter que fazer é pular aqui, ligar a alavanca, e agora, de tempo em tempo, esse zumbi vai subir e voltar, Com isso acontecendo, o Golem nasce, como você já tá vendo aí, ó, e quando acabar pro Golem, aqui no baú, vai vir ferro, meu Deus do céu, e agora, com esse esqueminha do zumbi subir toda hora, toda hora vai estar nascendo o Golem, então, Raul, agora sim, finalmente, ferro infinito no Minecraft, deu trabalho, mas foi, né, obrigado pela ajuda, ufa, cara, nossa, mas agora vai compensar, cara, nossa.